Sai jogando na pela direita outra vez, o time da Chapeco vai ser cruzado em torno da grande área! Leandro Pereira, pro gol! Da Chapecoense! Leandro Pereira, centro-avante, sobe, entra a zaga no São Paulo, toque de cabeça! Balança a rede do São Paulo! Leandro Pereira, centro-avante, camisa 90, é bola da rede! Bola na rede! Cruzamento sai da direita, Pereira chega bem, divide, ganha no alto, testada forte! Passa a esquerda do goleiro, bola arrasante, vai para o fundo do gol! Placar de 1x0, Chape abre o placar do jogo! Leandro Pereira marca, sobrou para você, goleirão, goleirão Jean! 23 minutos, segundo tempo de jogo, agora no Futebol Globo, no rádio! Já pegou esse? 1! São Paulo! Zero! Zero!